Silvio Santos, um dos apresentadores mais icônicos da televisão brasileira, permanece internado em um hospital de São Paulo devido ao diagnóstico de H1N1. Inicialmente a alta estava prevista para esta sexta-feira 19, mas os médicos decidiram adiar a liberação. Conforme informações da revista Veja, Silvio Santos está se recuperando bem, mas os médicos preferiram manter o apresentador sob observação devido à sua idade avançada. Silvio, atualmente com 93 anos, requer cuidados especiais e monitoramento contínuo. A assessoria de imprensa do SBT confirmou ao jornal Estadão que no momento não há uma nova previsão para sua alta hospitalar. A internação de Silvio Santos foi oficialmente anunciada pelo SBT nesta quinta-feira 18, após quase 24 horas de a emissora ter negado a informação. Rumores indicam que o canal teria proibido os programas da casa de discutirem o assunto. Silvio Santos está sendo tratado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, um dos mais renomados do país, onde recebe atendimento de ponta. Fãs e admiradores do apresentador manifestaram sua preocupação nas redes sociais, enviando mensagens de apoio e desejando uma rápida recuperação. Silvio Santos, conhecido por seu carisma e longa trajetória na televisão, continua sendo uma figura querida por muitas gerações.